A primeira grande dica, que eu acho que foi a primeira coisa que eu solidifiquei como aprendizado nisso Foi não se apegar ao que você já construiu Por muito tempo eu fiquei parada tentando encontrar saídas pra eu trabalhar como engenheira química Porque eu pensava que não pode ser que eu gastei 5, 6 anos da minha vida fazendo uma faculdade tão difícil Dedicando tanto pra isso tudo ser em vão, pra eu fazer uma coisa que não tem nada a ver com isso E aí eu fiquei tentando encontrar soluções pra isso Eu só fui ficar tranquila e fazer uma coisa que eu me senti totalmente realizada Sendo fotógrafa, por exemplo Quando eu abri mão totalmente disso e eu falei Não, eu não quero mais trabalhar com isso Não é só isso que pode me fazer feliz Eu sou uma pessoa que tem múltiplos interesses Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer na vida Não é possível que só a engenheira química ia me fazer feliz Porque eu fiquei 5 anos estudando 6, na verdade No momento que eu consegui desapegar disso Eu fiquei livre pra ser o que eu quisesse, pra trabalhar com o que eu quisesse